E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mãe de Pet. O lugar onde a bagunça é permitida, as lambidas são infinitas e o amor pelos nossos bichinhos é sempre levado para um próximo nível. Eu sou a Bela e hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada cheia de fofura, travessuras e muita, mas muita paixão pelos nossos peludos. Se você é daquelas pessoas que tem mais fotos do seu pet do que de você mesma, que planeja o dia em torno das refeições do bichinho, e que considera os latidos e miados como a mais doce melodia, meu amigo, você está no lugar certo. Aqui, vamos rir das peripécias dos nossos companheiros de quatro patas, compartilhar dicas preciosas para a vida com pets e é claro, celebrar o título mais honroso que uma pessoa pode ter, ser mãe de pet. Então, se prepare para um mundo de alegria, amizade peluda e muito amor incondicional. Se ainda não é inscrito, já aproveita para se juntar a nossa matilha ou família felina clicando ali no botão de inscrição. E agora sem mais delongas, vamos começar mais um episódio cheio de pelinhos voando e corações transbordando de carinho. Estão prontos, mamães e papais de pets? Então, bora lá! Você já se perguntou se os gatos realmente absorvem energias ruins? Hoje, no canal Mãe de Pet, vamos desvendar esse mistério e descobrir se essa crença é verdadeira ou apenas um mito. Os gatos são conhecidos por sua sensibilidade única. Isso não apenas influencia como eles se relacionam entre si, mas também afeta suas interações com pessoas e outros animais. Mas será que os gatos realmente percebem as energias das pessoas? A afirmação de que os gatos podem sentir o medo das pessoas tem alguma veracidade. A linguagem corporal, feromonias e até adrenalina revelam sinais de medo, tornando os gatos mais relutantes em interagir com indivíduos nesse estado emocional. Em diversas culturas, como no Antigo Egito, os gatos eram considerados curandeiros, capazes de limpar energias ruins. Essa reputação pode ser atribuída à sua natureza higiênica e histórica função de manter as casas livres de pragas. Mas e a ideia de que os gatos são guardiões espirituais? Essa concepção, enraizada em crenças e superstições, é popular em diversas culturas, como na China e no Japão. No entanto, é importante lembrar que os gatos, por mais incríveis que sejam, são seres vivos com limitações. Se considerarmos a sensibilidade dos gatos aos estados emocionais, a detecção de doenças e até a morte, podemos pensar neles como protetores espirituais. No entanto, é crucial entender que os gatos não são ferramentas místicas e não podem combater o mal por si só. E assim chegamos ao fim da jornada de descoberta sobre os gatos e suas supostas habilidades de absorver energias. Lembre-se, os gatos são seres sensíveis, mas seu papel vai muito além de simples mitos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais!